Caneca é a paixão de todo mundo, todo mundo ama caneca E caneca é uma coisa mais fácil de se confeccionar porque você tem uma base para uma modelagem Cara, todo mundo gosta de caneca Eu acho que o queridinho aqui do meu ateliê são as canecas Elas são vendidas por um preço mais em conta do que as esculturas Então eu acho que você pode ter um fluxo maior de pedido no início se você fizer caneca Eu acho legal, eu falei agorinha de focar nas esculturas Mas você pode ter dois tipos de produto, entendeu? No meu caso eu tenho As minhas esculturas tem um preço X As minhas canecas tem um preço X mais em conta do que as esculturas Se alguém, por exemplo, que quer o meu trabalho não tem condições de pagar a escultura Ela pode pagar a caneca E tá tudo bem, porque é a mesma modelagem, só que mais simplificada Porque não é um corpo todo, não é uma estrutura toda Estude caneca também Caneca é um diferencial, as pessoas gostam E é gostoso modelar caneca, sabe? Se você pode agregar a queridinha do Brasil dentro do seu ateliê Faça isso Eu tenho certeza que você vai conseguir vender mais rápido Vai conseguir levantar um dinheirinho para investir mais no seu início como biscuiteira Eu tenho certeza que você vai conseguir vender mais rápido